Tem tudo sobre a evolução das cafeteiras no mundo e os modos de preparo do café. Ao todo, há 17 formas diferentes. Eu conheci algumas, eu sou um apreciador de café, adoro a cultura do café, mas aqui eu fiquei impressionado porque tem muitas e muitas maneiras de se fazer um café. É, a gente tem o sistema de ebulição, percolação, pressão a vapor, pressão a água, tem diversos tipos de métodos e dentro desses métodos você tem diversos tipos de cafeteiras que você pode utilizar. A mais moderna forma de preparo do café chegou há menos de 5 anos. É esta cafeteira. A nova tecnologia trouxe o café expresso para nossas casas. Você pode ter um blend especial e tomar aquele cafezinho em casa, não precisa mais ir numa cafeteria ou numa padaria. Gostou? Ainda há muitas outras curiosidades. Você pode visitar a exposição de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. O Museu do Café fica na rua 15 de novembro, número 95, no centro de Santos. Sábado a entrada é gratuita, nos outros dias a entrada inteira é 10 reais, meia, 5 reais. Música 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 Música